Eu concedo a palavra à senadora Simone Teberti. Vossa Excelência, senadora Simone, dispõe de até 15 minutos. Senhor presidente, senador Renan Calheiros, senhoras senadoras, senhores senadores, a população brasileira que nos assiste nesse momento, eu cumprimento em nome da população do meu querido Estado de Mato Grosso do Sul. Eu venho a esta tribuna hoje, e ocupo esta tribuna hoje, com a consciência da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Com a consciência da responsabilidade que pesa sobre os ombros de cada um dos senhores e das senhoras. E por isso mesmo, ocupo esta tribuna com a coragem e com o equilíbrio que o momento exige. Porque não há como exagerar a gravidade da situação brasileira. Vivemos um dos mais difíceis, talvez até perigosos e sensíveis momentos da história deste país. O Brasil, senhoras e senhores, não está parando. O Brasil está parado. Vivemos numa paralisia econômica. O PIB por dois anos consecutivos negativo fechará este ano em menos 3,8%. A inflação em novembro do ano passado fechou em 10% no acumulado dos últimos 12 meses. O significado de tudo isso foi uma taxa de desemprego recorde passando os 10%. São mais de 11 milhões de brasileiros na fila do desemprego. Poderíamos continuar com a taxa de juros, uma das maiores do mundo, na ordem de 14,25%, que desanima qualquer um a investir no país. Desemprego mais inflação, sinônimo de diminuição da renda do trabalhador brasileiro. Poderíamos explicar para a dona de casa de uma forma mais simples. Ela vai hoje ao supermercado. Ela não enche mais o carrinho. O Brasil hoje vive esta paralisia social. Os programas sociais dos mais diversos foram atingidos. ProUni, Fies, Pronatec, Ciências Sem Fronteiras. Isso apenas para ficar nos investimentos ligados à educação. Mas há algo que me preocupa mais. Que é o pior de todos os mundos num regime democrático. Que é o que a sociologia chama de anomia social. Chamo a atenção ao que está acontecendo no país hoje. Vivemos um estado de anomia social. Que é onde e quando as pessoas não mais acreditam nos seus homens públicos. Mas isso é fácil. A eleição é periódica e resolve o problema. Mais grave que isso é quando as pessoas, os cidadãos, não mais acreditam em suas instituições. Tão grave quanto o que vimos hoje e vemos é a ingerência de poderes. Um poder voluntariamente, às vezes de boa fé, mas às vezes de má fé, tentando ingerir e atropelar o outro. Como recentemente aconteceu por um ato unilateral do presidente da Câmara, presidente interino. Querendo ditar regras para o Senado e para a democracia brasileira. E alguém pode me perguntar o que tem tudo isso a ver com o processo de impeachment da senhora presidente da república. E eu respondo, tudo, absolutamente tudo. A denúncia por crime de responsabilidade é a respeito de gestão fiscal. Ou melhor, de irresponsabilidade fiscal com dinheiro público, com dinheiro alheio, porque é o dinheiro do povo. Infelizmente, nós não poderemos analisar no juízo de julgamento o exercício de 2013-14 para aí fazer uma conexão com o que eu chamo de fraude fiscal e fraude eleitoral. Maquiou-se por dois anos as contas públicas. Fez-se a contabilidade criativa para esconder os desmandos com o dinheiro público. Para maquiar e esconder o gasto excessivo além do limite. É como se o governo tivesse, além de gasto, o dinheiro que vem do tributo e do imposto do povo brasileiro. Teria, e teve, e fez. Entrou no cheque especial, mais grave que isso. Pegou o dinheiro não emprestado com bancos públicos, porque ele é o que opera. Ele tem o controle em cima desse banco, então ele não pegou o empréstimo. Embora se fale em operação de crédito ilegal, o que houve foi uma coação. Porque os bancos públicos não podiam dizer não para o governo federal. O resultado de tudo isso é uma conta astronômica a ser paga por todos nós. O resultado de tudo isso significa que gastou-se o que podia e o que não podia em período eleitoral e também no ano de 2015. Abriu-se créditos extra ou suplementares sem autorização desta casa. Até aí não é o grande problema, mas em descumprimento da meta fiscal. E aí, pós-eleição, para se cobrir as contas, teve-se que contingenciar. Para que aqueles que estão nos assistindo nos entendam. Contingenciamento significa corte. Parar de gastar. Isso é bom. Infelizmente, o corte veio do lado errado. Tinha que se contingenciar naquilo que se gasta errado. Cortando-se ministérios, cargos públicos, aluguéis, milionários de prédios que hoje são utilizados para as repartições públicas. Contingenciou-se como está se contingenciando na realização de obras públicas. Dos serviços públicos mais essenciais, como saúde, educação, segurança, moradia, enfim. É disso que nós estamos tratando. É deste crime que nós estamos julgando a senhora Presidente da República. Mas o presidente Eduardo Cunha não me permitiu. Tirou o meu direito como senadora e o direito desta casa de fazer esta ilação com os anos anteriores. Podemos ficar com 2015, porque aqui também houve pedalada fiscal. Aqui também houve criação de decretos suplementares que não cumpriram a meta fiscal. E aqui eu gostaria de dizer que eu não usei esta tribuna uma única vez para falar desse assunto. em respeito ao direito e à Constituição, porque o processo de impeachment estava na Câmara de Deputados. Depois, na Comissão Especial. Ouvi muitas teses e discursos, alguns exagerados. Aquele que mais me incomodou e incomoda, e sei que ainda vai ser dito aqui, foi dito recentemente. Este processo de impeachment é golpe, pois eu afirmo que com convicção, processo de impeachment é previsto na Constituição. E este especial não é golpe, ele é constitucional. Ele foi regido nos mais amplos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório do devido processo legal. Mas mais do que isso, ele é democrático, o que só estamos vendo aqui não é golpe, é democracia, porque assim disse o Supremo Tribunal Federal. Ele é democracia, porque é isso que diz todo dia nas ruas a população brasileira. E é por isso que eu venho com convicção afirmar que depois de duas semanas na Comissão Especial, analisando atentamente a defesa, a acusação, o relatório irretocável do senador, nosso querido amigo senador Anastasia, eu venho com a convicção para afirmar ao Brasil que eu voto sim pelo juízo de admissibilidade desse processo, porque também em 2015 há indícios muito sérios de crime de responsabilidade com a materialidade do fato e com a autoria da senhora Presidente da República. Houve crime nos dois casos elencados aqui na denúncia apontada. Os pressupostos processuais foram cumpridos. A ampla defesa foi dada. Há um lastro comprovatório muito claro a respeito desse assunto. Eu quero, antes de encerrar, eu não posso aqui ouvir aquilo que foi dito e que de alguma forma me atinge e não responder. Aqui foi dito que o PLN nº 5, aprovado em dezembro de 2015 nesta Casa, foi uma pegadinha realizada contra a senhora Presidente da República. Eu digo por mim que votei favorável. Não foi. Isso é mentira. E se ela apresentasse esse mesmo PLN nº 5 nesta Casa hoje, eu votaria de olhos fechados. O que eu fiz ali é dar um voto de confiança, mas mais do que isso. Eu quis com isso não engessar o futuro deste país. Eu dei para ela uma carta para o futuro, que através da meta fiscal que eu aprovei negativa, de menos 112 bilhões de reais. Com isso, ela pudesse continuar tocando minimamente este país, sob pena de não poder abrir nenhum crédito suplementar, dar nenhum tipo de programa social na saúde ou na educação neste país. É isso que significa o PLN nº 5, porque nós não temos o poder soberano acima da Constituição, de aprovar leis aqui para retroagir e cobrir desmandos ou nulidades absolutas realizadas por governo, seja ele qual for. Na minha fala final, eu quero dizer que, da minha parte, me sinto no dever constitucional de admitir o processo de impeachment contra a senhora Presidente da República. E estarei votando não apenas o destino de uma pessoa, mas o destino do país, do Brasil. Hoje, todos os segmentos da sociedade brasileira estão paralisados em compasso de espera. Há espera de melhores climas, de um clima político mais propício ao que eu chamo de semeadura. É importante um bom clima para semear. É isso que investidores, consumidores estão aguardando. O tempo certo para voltar a ajudar o Brasil a crescer. Voto a favor do impeachment, porque eu acho que este governo, infelizmente, não semeou. Ou se semeou, semeou joio e não trigo. E nós sabemos que, quando não há semeadura, o que se planta é um sonoro nada. Ou, na falta de semeadura, o que se planta é o desemprego, é a inflação, é a falta dos serviços públicos mínimos e essenciais à população brasileira. Senhor presidente, não poderia encerrar a minha fala, não sem antes fazer um desabafo. Vi durante todo esse tempo os muros a separar este país. Muros reais como o da esplanada aqui dos ministérios. E os muros imaginários que hoje povoam as mentes do povo brasileiro. Mas tenho certeza que não chegou ainda a povoar o coração da nossa gente. Este muro é apenas imaginário. Todos nós somos sabedores que somos frutos de uma mesma raça e de um mesmo sangue. Portanto, neste momento em que estamos vendo essa divisão de muros, eu também tenho que dizer que há um muro muito grande a separar o povo brasileiro de seu futuro. E é este muro que eu venho hoje, a partir de hoje, derrubar. Este é o muro da crise econômica, social, institucional, da instabilidade e da insegurança jurídica. Por isso, senhor presidente, para que possamos derrubar estes muros, o muro do futuro, para que o povo brasileiro encontre o seu destino, é que eu encerro numa oração. Peço a Deus que ele nos ilumine, que ilumine o povo brasileiro. Faço uma prece. Que haja paz aos homens de boa vontade. Que haja paz em terras brasileiras. Mais preocupada do que com hoje, eu estou preocupada com amanhã. Portanto, que este processo não seja apenas um fim em si mesmo. Ele seja um recomeço. Um recomeço do povo brasileiro. Um recomeço do país. Um recomeço para o nosso querido e amado Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.